Vamos passar para a ordem do dia. Coloco em votação o pedido de despesa de interstício para os projetos de lei do 022 a 052 de 2015 e o 055 a 057 de 2015 e para o projeto de resolução número 08. Quem for a favor, permaneça da forma que está. Quem for contra, se levante. O que é a suspensa do agرamento? O que é o agarramento? O agarramento é o agarramento está no traímetro. O agarramento é o mocinho, não é o projeto. É a dispensa de... A eye-unta visible para a votação dos projetos da doação dos terrenos, isso é a área do 08. Não, vai gerar anuncio os projetos todos. A área do 032, isso. Só um questionário, vamos deixar Os projetos de doações de terreno Nenhuma pauta Nenhuma, nenhum bloco E coloca os outros projetos em outro bloco Tranquilo, porque só é a dispensa Só a dispensa Para o interdício Então, coloca em votação O pedido de dispensa de interdício Para os projetos de 0,32 A 0,52 2015 0,55 A 0,57 2015 Esses são os projetos de doação E também, quem for a favor Permaneça na forma que está Quem for contra, se levanta Então, aprovado Então, coloca em votação aqui O pedido de dispensa de interdício Do projeto de resolução De número 08 Resolução Resolução Então, quem for a favor Permaneça na forma que está Quem for contra, se levanta Aprovado Por algum dado É Obrigado. Não, mas está tudo e tudo, já disse já. Produtor, agropecuarista. Mas a gente fez em relação a que a poço artesiano é uma... Não, pode. Só uma questão de ordem. Isento de qualquer licença ambiental, de qualquer taxa, de qualquer licença. De poço artesiano, agricultores e pecuarista e produtor rural. Rural. Porque já são penalizados demais. A gente vem enfrentando uma seca de cinco anos. E não tem mais como a gente penalizar mais essa categoria, não. Porque tanto que ele trabalha, tanto que ele sofre. O que a gente produz não tem valor. Você vê que a gente tem um custo muito alto para produzir um litro de leite. Aqui o vereador Leomão também produz leite, produtor. E a gente... Um litro de leite é um real. Um real. Um litro de leite dá para dar a comer a uma família de cinco pessoas. Aí você vai comprar uma cerveja. É sete reais uma cerveja. Então, a gente é muito penalizado quem vive nesse ramo. E eu estou apresentando essa emenda como representante. Eu sou agricultor e sou da zona rural. Estou apresentando essa emenda para que a gente não penalize mais essa categoria. É bom que fique claro para as pessoas que estão aqui. O município não está criando uma taxa adicional. Essa cobrança era feita pelo governo do estado. O município vai passar a receber esses impostos e essas taxas não estão sendo criadas por essa casa. Essa casa está aprovando um projeto ambiental que transfere a arrecadação do estado para o município. Bom, é bom que fique bem claro isso. E a fiscalização também. Certo? Porque, assim, muitas vezes, muitas vezes, nós fomos injustamente criticados, certo? Dizendo que nós criamos taxas e impostos aqui. De forma nenhuma. O governo do estado é quem faz a cobrança dessa taxa. O governo do estado repassa essa cobrança para o município. Nós não estamos criando nenhum tipo de taxa. Alguma dúvida? Então, coloco em votação, em primeiro e último da votação, a proposta de emenda aditiva de número 03 de 2015 ao projeto de lei 08 de 2015. Quem for a favor, permaneça da forma do que está. Quem for contra, se levanta. Então, aprovado por o nome dado. Então, coloco em primeira e última votação, o projeto de lei que institui a política ambiental para o município. da esquerda, dispõe da licença ambiental. Projeto no 08 de 2015. Quem for a favor, permaneça da forma do estado. Quem for contra, se levanta. Então, aprovado... Então, aprovado... 10 a favor e 2 contas. 10 a favor e 2 contas. Coloco em votação, o projeto de número 027, que autoriza abrir crédito especial ao orçamento de gente e outras providências. Então, quem for a favor, permaneça da forma do que está. Quem for contra, se levanta. Aprovado por nome dado. Coloco em votação, o primeiro e única, os projetos de lei. Do 32 a 52. E o 55 a 57. Só uma questão de ordem, seu presidente. Eduardo me procurou a respeito que teve um número de digitação aqui no projeto de lei nº 057, bairro 2015. Na emenda, ele fala que é no digita industrial, mas não é. A emenda é, dispõe sobre doação com causa de recebebilidade do terreno público municipal situado no loteamento-redenção do município. Para instalação da empresa de comércio varejista de bebida, PM. Então, só uma questão de ordem para o 57, que não é no distrito industrial, e sim no loteamento-redenção. Será corrigido na redação final. Então, aqui, a gente vai colocar em primeira e outra votação, os projetos que vão do 032 a 052, e os 55 a 57. Todos esses projetos são de doação, são um bloco único. Então, quem for a favor, permaneça da forma que está. Quem for contra, se levante. Aprovado por unanimidade. É só uma questão de ordem, eu não poderia passar, eu estou aqui observando, e acho que os empresários vieram aqui umas três vezes, e quando a gente olha, são as mesmas pessoas interessadas. A gente fica triste com o restante, porque ele não veio prestigiar nem a votação de um bem que está sendo recebido, que eu tenho a certeza que o companheiro Eduardo convidou a todos, mas fica aqui a minha saudação e o meu agradecimento aos que estão presentes, porque pelo menos vieram prestigiar, porque se você não estivesse aqui presente, a gente estava voltando ao relento. O grande problema da legislatura de um vereador é que o povo não acompanha o trabalho do poder legislativo. Aí fica sem saber, pode saber, amanhã em Pesqueira não tem ninguém sabendo que a gente fez um trabalho importante, tanto o poder executivo quanto o poder legislativo, de uma votação dessa de 23 doação, aonde vai gerar, eu não tenho ideia, mas vamos dizer que gere mais de 100 empregos, vai ser, eu gosto de mudar bem por baixo, vamos dizer que tenha 100 ou 200 famílias, vai ser 100 ou 200 famílias que vão estar com sua carteira assinada e trabalhando, mas eu não podia deixar passar de agradecer a presença dos que estão aqui presentes. Boa noite a todos. Boa noite a todos.